A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Estão suspensos os trabalhos por tempo indeterminado. Obrigado. 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 Obrigada. ... e a votação de proposições da comissão. Passo à presidência o deputado Raul Belém para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra o deputado Noraldino, presidente, para apresentar requerimento de sua autoria. O deputado que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Rodrigo Massaú de Salomão pelo brilhante trabalho exercido por este competente profissional da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento solicitando para a convocação da senhora Kênia Crepel Dias Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado e Planejamento de Gestão, CEPLAG, para debater a implementação do acordo judicial acerca do plano de carreira dos servidores do SISEMA, audiência pública que será realizada no dia 20 deste mês. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Solicitando audiência pública para que seja realizada a fim de debater a elaboração do projeto de lei acerca da criação do programa estadual de incentivo ao montanhismo no Estado de Minas Gerais. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Obrigado, deputado Raul Belém. Requerimento do deputado Serinho do Citrocel, solicita nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater o uso dos recursos hídricos na região do Vale do Rio Doce, com especial atenção para as atividades econômicas que exigem o uso intensivo da água, tais como a indústria de reflorestamento e produção de papel e celulose, bem como a indústria de extração mineral e o impacto dessas atividades nas reservas hídricas da região. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes de atividades minerais do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, notadamente na comunidade do UNA, tendo em vista a recente suspensão das operações da mineradora Vale no complexo da mina do Brucutu, na barragem Laranjeiras, estrutura cujo rompimento afetaria diretamente tal comunidade local. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Amarila Campos requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos causados pelas recentes chuvas na região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Outro requerimento do deputado Celino de Sintorcel requer que seja realizada a audiência pública para debater o uso dos recursos hídricos em Divinolândia de Minas e região, com especial atenção para as atividades econômicas que exigem o uso intensivo da água, tais como a indústria de reflorescimento e produção de papel e celulose, bem como a indústria de extração mineral e o impacto dessas atividades nas reservas hídricas da região e na vida das comunidades do seu entorno. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do Celino de Sintorcel requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Meio Ambiente pedido de providências para que encaminhe a essa comissão um relatório acerca do vazamento de gás ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2020 no Vale do Aço, que causou ardência nos olhos, nariz e garganta de diversas pessoas da região. Em votação, requerimentos, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Outro requerimento do deputado Celino de Sintorcel que seja realizada a audiência pública para debater as causas, consequências e soluções para o forte cheiro de gás que incidiu sobre a região metropolitana e o colar metropolitano do Vale do Aço na noite do dia 11 de fevereiro de 2020 causando ardência nos olhos, nariz e garganta de diversas pessoas. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, requer que seja realizada uma visita técnica ao município de Grão-Mogol e ao local previsto para a construção da mineradora Sul-América. Essa visita tem como finalidade conhecer o projeto em seus diversos aspectos socioeconômicos e os impactos ambientais regionais. Requerimento, deputado Carlos Pimenta. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. E requerimento do deputado Jean Freire que requer que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a contaminação por substâncias agrotóxicas do solo das águas da comunidade Mandingueiro e Vargem do Setubal, região da Serra do Mandigueiro, no município de Itamarandiba. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Indago aqui aos deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Como não há matéria a ser apresentada nessa fase, eu queria só fazer uma leitura aqui, deputados presentes. eu recebi com muita tristeza uma informação que eu queria compartilhar com vocês, uma informação de uma postagem que teria sido, que saiu da CEAPA, da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Eu queria ler para vocês a convite da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, o Coordenador-Geral do Núcleo de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, CEAPA, Pedro D'Ângelo Ribeiro, e o Subsecretário de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, Robson Lucas, se reuniram nessa terça-feira com representantes da Federação da Associação Mineira da Indústria Florestal e com produtores rurais do Estado. O objetivo do encontro foi esclarecer e debater as mudanças trazidas pelo Decreto 47.838 de 2020, que contempla as especificidades do setor rural no que se refere às infrações ambientais. Durante a reunião, ficou determinado, entre outras coisas, que a CEAPA acompanhará, pelos próximos dois meses, as atualizações sobre como será feita a fiscalização das propriedades e também coibirá e irá apurar qualquer desvio de conduta para que as infrações sejam proporcionais ao que consta a lei. E eu queria aprovar aqui, se os deputados concordarem, uma moção de repúdio sobre essa postagem em relação à CEAPA, em relação ao meio ambiente. E eu queria perguntar a esse cidadão, a esse servidor, Pedro D'Ângelo Ribeiro, qual a competência que ele tem como coordenador-geral do Núcleo de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, qual a atribuição que ele tem para coibir e apurar qualquer desvio de conduta realizado pelos fiscais da SEMAD. Isso é muito grave. Nós estamos vendo, deputado Raul Belé, um trabalho incessante de vários setores para prejudicar o trabalho realizado pelo setor de fiscalização ambiental da SEMAD. Para desqualificar esses profissionais e para atrapalhar os serviços realizados por eles. Nós só vamos lembrar dos fiscais de meio ambiente quando há um rompimento de uma barragem, quando há um grande desastre ambiental, quando há enchente, porque aí nós lembramos deles. Isso é falta de fiscalização. Isso é falta de ação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. mas poucos são as pessoas e poucas são as pessoas e as autoridades que reconhecem o grande trabalho realizado pelos fiscais. É inadmissível nós nos depararmos com uma posição dessa, da CEAPA, em cima do trabalho de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu tenho certeza e quero acreditar tenho certeza e quero acreditar que essa postagem, essa infeliz postagem aqui, feita pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, não foi autorizada pela secretária. Essa grave postagem feita pela secretaria não foi realizada pela secretária de Meio Ambiente, de Agricultura, a senhora Ana. Por isso eu acho muito importante para nós desmistificarmos as atribuições do setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, nós convidarmos aqui e convocarmos esse Pedro D'Angelo Ribeiro para ele explicar aqui quais são os desvios de condutas realizados pelos fiscais do Meio Ambiente e qual é a posição dele, qual é o plano dele de coibir traz práticas. Porque para ele falar que vai coibir, ele tem que mostrar que existem práticas de desvio de condutas dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. É muito importante que essa postagem fique clara. então eu sugiro e peço e nós vamos dar oportunidade aqui à Secretaria de Agricultura para manifestar acerca dessa infeliz postagem. E às vezes ele vai colocar aqui e vai trazer aqui quais são os fundamentos. Eu estou cansado de ver tanta perseguição da FAENG, tanta perseguição da Secretaria de Agricultura em cima do Meio Ambiente. Parece que todo mundo quer ver um Estado sem lei ambiental. Parece que todo mundo quer que não haja fiscalização. E os infratores hoje, por grande parte da sociedade, são tratados como cidadãos. Os coitados cidadãos que infringiram o Meio Ambiente não podem ser punidos por tais infrações. Eu estou cansado de ver esse senhor presidente da FAENG desfazer dos trabalhos dos técnicos do Meio Ambiente. E essa comissão não vai permitir que esse senhor que poderia estar contribuindo para o Meio Ambiente continue contribuindo para que as leis ambientais não sejam cumpridas. Eu venho evitando, deputado Raul Belen, de fazer essas colocações, mas é triste ver um órgão que deveria estar trabalhando em conjunto com os setores ambientais para minimizar os impactos, para discutir tecnologias mais sustentáveis, mas não. Eu só vejo esses setores criticar as ações ambientais, as ações de fiscalização. Aí você vai ver o que tem acontecido com o nosso estado de Minas Gerais. Imagina se nós não tivéssemos um setor de fiscalização atuante e se nós não tivéssemos as leis ambientais. Nós teríamos pessoas como, infelizmente, eu vou ter a oportunidade de estar sentado em uma mesa com o presidente da FAENG para discutir com ele por que tanta perseguição ao setor ambiental? Por que tanta perseguição ao meio ambiente? Se o meio ambiente se o meio ambiente hoje, deputada, deputada Raul Belen, se nós não preservarmos, a FAENG não tem o porquê existir, porque os recursos, sem recursos naturais, não tem o porquê dessas atividades existirem. Existem leis para isso, as leis têm que ser cumpridas. Agora não, um fiscal vai lá e vai cumprir a lei, o fiscal está agindo fora, está tomando, está sendo arbitrário. Já foi colocado aqui, já foi oferecido algumas propostas para poder fazer a fiscalização preventiva, o trabalho educacional com todos os setores. Alguns setores ainda recusam, porque não querem fazer esse trabalho, não querem se adequar à lei. Então tem que ser punido. quem não adequa à lei tem que ser punido. Eu volto aqui, defendo, tenho trabalhado, e eu vou falar aqui, eu não posso falar da secretária, porque todas as vezes que eu tive com a secretária de Estado, a secretária ela teve uma postura e uma conduta de diálogo para que nós possamos aparar as arestas, porque grande parte do setor ambiental vê as atividades das secretarias como uma atividade que é degradante ao meio ambiente e, por outro lado, o setor enxerga a secretaria de meio ambiente como órgão, como um empecilho, como um instrumento que atrapalha o desenvolvimento desse setor. E não é verdade. Então, há necessidade de uma harmonia entre essas duas passas que não pode ser provocada por um cidadão como esse, Pedro Dante, que tem que vir aqui na comissão e explicar onde que os fiscais estão tendo desvio de conduta e qual a atribuição dele dentro da secretaria de agricultura para poder falar que vai coibir tais desvios de conduta. Os desvios de conduta que deveriam estar sendo trabalhado por esse núcleo de gestão ambiental é o desvio das infrações que ocorrem ao longo do Estado de Minas Gerais e não uma investida tão pesada que tem tido de vários setores em cima do trabalho da fiscalização ambiental. Essa comissão não vai permitir que essa perseguição ao trabalho de quem luta para que as leis ambientais sejam cumpridas continue. Então nós vamos dar a oportunidade eu solicito a comissão a assessoria para elaborar aqui fazer uma solicitação de audiência pública para tratar dessa do posicionamento da secretaria de Estado de Agricultura em referência aos fiscais ao setor de fiscalização da SEMAD em relação para que a secretaria possa explicar quais são os desvios de condutas que foram colocados nessa triste postagem feita pela secretaria de Agricultura. Volto a dizer eu acredito e acredito que não foi por ordem da secretária tenho convicção que não foi por ordem da secretária que esse servidor colocou fez essa postagem e acredito que a secretaria de Agricultura deva e deve fazer uma solicitação de uma retratação pública desse servidor dessa postagem em relação ao setor de fiscalização do meio ambiente. É muito fácil deputado Raul Belen nós todos aqui deputado Leninha criticar o setor de processamento de audioinfração tem lá 60 mil multas para serem processadas aí vem aqui um grupo fazer defesa é um absurdo que o cidadão espere aqui quatro anos para processar uma multa primeiro o seguinte você não precisa esperar quatro anos porque daqui quatro anos uma multa que era de mil reais vai para cinco mil sei lá devido a atualização monetária os juros mas você não precisa esperar esse tempo todo não é só você não recorrer e pagar a multa agora eu sou a favor de que o contribuinte ele não pague pela morosidade do estado então eu sou a favor aqui eu acredito que todos os deputados aqui sejam a favor de que passado um tempo de um ano ou um ano e meio dois anos que aquela multa não aquela multa não foi processada que sejam paralisadas as atualizações monetárias e a cobrança de juros até que o estado processe a multa mas não fazer a prescrição de todos os autos de infração que é julgar fora todo o trabalho dos policiais ambientais é julgar fora todo o trabalho dos fiscais de meio ambiente e desmotivar a continuidade desse trabalho para que eles não vão fazer trabalho de fiscalização ambiental se vai daqui a um tempo vai prescrever todos esses autos de infração isso e lógico que é um incentivador para o descumprimento das legislações vigentes se nós temos prescrições então eu acredito que ao invés de nós lutarmos aqui para poder enfraquecer esse setor tão importante para as nossas futuras gerações nós devemos lutar aqui para implementar e para dar força a esses setores inclusive tecnológica se imaginar deputado Aleninha setor de autos de infração deputado Raul teve a oportunidade de estar lá com a gente os autos de infração são processados através de uma planilha de Excel uma planilha de Excel aí você imagina como que a pessoa tem que voltar naquele processo não tem não tem um sistema que custa barato nós temos hoje mais de um mais de um bilhão de reais paralisados lá em multas sem processar e nós temos um sistema de Excel então o sistema solicitado por eles que custa aproximadamente um milhão que agora vai ser disponibilizado através de uma luta dessa comissão e com o apoio desses deputados aqui que é a reversão da taxa de recurso minerário para o que a lei determina é a aplicação dela no SISEMA para fortalecer o poder de polícia do SISEMA então nós temos que é isso que nós temos que lutar deputado Lenin vamos fortalecer para que os autos de infrações sejam processados com mais rapidez vão dar estrutura aos técnicos lá que são totalmente sobrecarregados mas não é muito mais fácil falar o seguinte ah é um absurdo essa secretaria está lá se tem infração se tem autos de infrações a serem processados é porque nós temos infratores é porque nós temos hoje uma prática degradante em relação ao meio ambiente então eu agradeço deputado Raul Belen que tem sido um grande parceiro dessa comissão um colega de partido por todas essas esses trabalhos que são realizados e só por aí passo a palavra a presidência ao deputado Raul Belen uma palavra ao deputado Noraldino presidente dessa comissão para apresentar requerimento de sua autoria requerimento deputado Noraldino Júnior para que seja realizada audiência pública convocando o servidor Pedro D'Angelo Ribeiro pela afirmação para tratar sobre as afirmações sobre desvio de condutas dos servidores da secretaria de meio ambiente seja convidado o servidor pode fazer para que seja convidado o servidor Pedro D'Angelo e convocado a secretaria de meio convocado a secretária de agricultura para que pode fazer o convite os dois convite para a secretária e o servidor Pedro D'Angelo para explicar sobre a afirmação dos desvios de condutas realizadas pelos servidores da secretaria de meio ambiente em uma postagem no instagram dessa secretaria em votação o requerimento as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior cumprida a finalidade da reunião a presidência com a palavra o deputado Raul Belen em cima das colocações que vossa excelência fez aqui eu quero dizer que existe um trabalho muito importante dessa comissão de vossa excelência da secretaria de meio ambiente através do secretário Germano da secretaria de agricultura através da secretária Ana Maria onde nós o governo do estado criou o programa diálogo com o produtor e só na minha cidade já aconteceu duas vezes essa oportunidade que é justamente a oportunidade para sanar dúvidas do produtor rural junto aos órgãos ambientais para que a possibilidade futura de haver algum alto de infração não aconteça a partir do momento que aqueles produtores rurais são orientados são bem informados então eu acho que essa audiência proposta aqui por vossa excelência vai ser extremamente importante para que nós possamos pacificar uma situação que é extremamente importante para Minas nós sabemos que o setor do agronegócio o setor agropecuário no estado de Minas Gerais é extremamente relevante e é assim o grande motor do estado de Minas Gerais nós temos o estado que é o maior produtor de café do mundo é a maior bacia leiteira do Brasil então nós temos um estado que produz muito nós temos produtores rurais que sabem produzir e que respeitam muito o meio ambiente então assim nós sabemos que existe sim as infrações as irregularidades e que é extremamente importante valorizar a equipe que faz esse trabalho até porque uma coisa depende da outra muito o produtor rural depende muito do meio ambiente para ele continuar produzindo e eu vejo que a grande maioria do produtor rural no estado de Minas Gerais eu tenho certeza que vossa excelência entende dessa maneira também são pessoas idôneas pessoas que trabalham muito e que procuram levar a legislação ao pé da letra existem sim algumas dificuldades e interpretações da lei porque a lei em si ela é fria se você simplesmente interpretar ali a letra da lei você acaba cometendo alguns abusos e algumas injustiças mas o produtor rural hoje ele é o único que dispõe do seu patrimônio porque tem que deixar ali a sua reserva legal nenhum outro nenhuma outra atividade faz isso por exemplo uma indústria por mais poluente que ela seja ela não tem obrigação de deixar parte do seu patrimônio reservado para poder continuar o seu negócio então hoje assim todo produtor rural tem a sua reserva legal e ali trabalha para preservá-la então eu vejo assim que é um momento essa discussão que vossa excelência traz aqui para a gente poder realmente trazer clareza e trazer pacificação entre essas duas áreas porque eu tenho certeza que a grande maioria quer trabalhar de forma legal e que esse programa diálogo com o produtor que foi incentivado imensamente pelo secretário Germano esse programa se ele se expandir por todo o estado de Minas Gerais ele vai dar uma grande contribuição porque o produtor rural está ali para sanar dúvidas para discutir sobre algumas situações que ele precisa resolver e está lá o estado está lá a presença do estado para poder ajudá-lo a não ser multado a não receber multa por algum tipo de questão que ele pode estar sanando através desse diálogo que já existe e que eu tenho certeza que é o caminho para Minas Gerais e Minas Gerais pode fazer com que esse caminho seja para todo o país através desse exemplo que está sendo adotado aqui o que falta um pouco é a FAENG acreditar que isso é possível a FAENG participar desse diálogo com o produtor que isso não é conversa da carochinha porque eu estive em dois diálogos com o produtor e vi lá os produtores rurais sanando as suas dúvidas resolvendo os seus problemas então é extremamente importante a gente entender que são duas secretarias e dois setores extremamente importantes e que não tem como caminhar de forma separada são irmãos siameses e tem que caminhar junto e tem que aprender a conviver para que Minas Gerais continue essa grande potência em produção rural e com exemplo de preservação ambiental deputado Raul eu quero parabenizá-lo pelas palavras utilizadas e o deputado Raul ele foi muito feliz no posicionamento em mostrar os avanços que tem ocorrido a prova desses avanços está aqui no próprio decreto que foi citado nessa postagem que é o decreto 47.838 de 2020 em momento nenhum aqui houve nenhum momento nem aqui nem fora por parte do meio ambiente uma desvalorização de um setor que é muito importante para o desenvolvimento de Minas Gerais mas é frequente a manifestação de por parte de representantes desses setores em diminuir em tentar diminuir em tentar menosprezar as ações que são realizadas pelo meio ambiente deputado Raul fez aqui uma colocação que é uma colocação muito feliz o diálogo com os produtores ele visa amenizar ele visa desenvolver um trabalho de conscientização de entendimento entre os setores para que as ações a atividade seja feita de acordo com a legislação ambiental para que o setor possa ser informado de como ele pode desenvolver atender a legislação ambiental com o menor custo possível nós temos avançado aí no diálogo com o MP uma luta também do deputado Raul Belém para poder fazer uma alteração em relação às exigências de EIA-REMA em algumas atividades em algumas atividades agro-silvipastoriz acima de mil hectares para acabar um pouco com essa indústria e aí existe uma indústria do EIA-REMA é lógico que é caso a caso mas nós estamos trabalhando isso e eu tenho visto por parte da fiscalização uma disponibilidade muito grande de dialogar de buscar entendimento de trazer o setor para próximo e tentar desenvolver ações para que possa para que o setor possa sofrer menos sofrer menos com autuações mas alguns representantes do setor não querem isso não e aí fica o fiscal todo mundo só bate na fiscalização todo mundo só bate na fiscalização só lembro vou falar de novo só lembra da fiscalização quando acontece algum dano ambiental de proporções significativas como agora o rompimento das barragens aí fala ah não houve fiscalização então o fiscal fica na berlinda se ele trabalha ele é criticado se ele não trabalha ele está prevaricando o que ele vai fazer? e se existem leis se existem leis é para serem cumpridas o deputado Raul foi muito feliz aqui nas colocações dele o que nós temos que trabalhar é para que haja um alinhamento dessas duas secretarias tem que entender que as ações de uma não podem estar separadas das outras são indissociáveis são interdependentes e eu vejo que por parte das secretarias isso está acontecendo diálogos com os produtores eu tive oportunidade de participar de um diálogo com a secretária existem entendimentos diferentes hoje grande parte do setor produtivo e representantes e alguns representantes do setor produtivo entendem o meio ambiente como instrumento de entrave de incômodo para o setor produtivo não entende que a legislação tem que ser cumprida e há também entendimentos de que por parte do meio ambiente de alguns setores do meio ambiente que a atividade ela desenvolve somente em cima de danos ambientais que não é a realidade nós temos muitos produtores sérios que querem atender que às vezes precisam de uma explicação por isso que o diálogo com os produtores é um projeto bem sucedido o governo tem trabalhado para diminuir o número de infrações para facilitar a vida do empreendedor do produtor mas isso tudo tem que ser feito com limite o deputado Raul aqui que é um dos percussores na luta para que possa minimizar os impactos vou dizer em relação a exigência para empreendimento agrocivo fissorida acima de mil hectares que é um trabalho que está em andamento nós não entendemos que em determinados eu estou falando eu não entendo eu entendo que em determinados empreendimentos já antropizados nós temos que dar o poder discricionário da secretaria de estado para definir qual o empreendimento que necessita qual o empreendimento que pode ser dispensado do Eia Rima que custa em média 300 mil reais nós temos uma indústria de Eia Rima copiou colou e o cara vai lá e cobra 300 mil reais quem tem condições de pagar 300 mil reais e o quanto que esses 300 mil reais pode ser revertido para as prações de conservação ambiental então Raul deputado eu acho que esse movimento e eu falo encabeçado pelo senhor porque o senhor várias vezes trabalhou nesse tema e nós já tivemos desdobramentos e está sendo estudado uma proposta para poder contemplar esse anseio do setor mas desculpe mas uma postagem dessa me traz muita indignação eu vejo o setor de fiscalização principalmente da secretaria de meio ambiente menosprezado por grande parte do setor produtivo ao invés de buscar como vossa excelência propõe uma interação uma busca por soluções não é só crítica não escuta eu participei de algumas reuniões e foi reuniões foi triste você vê um representante de uma instituição tão importante como é a FAENG você vê o representante dela a gente está discutindo sobre avanço o cara não quer discutir nada sai no meio eu participei de um evento na cidade administrativa esse senhor o governador falando nem o respeito ao governador tem o governador está falando sobre tema com afinidade a sua atividade o sujeito sai no meio da reunião o governador falando e sai e deixa o governador falando sozinho quer dizer eu acredito que há necessidade agora de uma um entendimento uma sensibilidade por todos esses setores para que a sua proposta seja viável essa interação que eu tenho certeza que quem vai ganhar é o setor produtivo e o meio ambiente do estado muito obrigado até a deputada Raul Belém pelas suas intervenções cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos amém amém juro estes